Olá, estamos juntos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo hoje e a vida continua. Teremos o capítulo 24, Evelina em Ação. Antes que o sol reaparecesse, Ernesto, Evelina e alguns amigos do Instituto de Proteção Espiritual, dentre os quais se destacava o irmão Plotino, que a pedido do instrutor Ribas chefiava a diminuta caravana socorrista. Abordaram em São Paulo, no intuito de cooperarem com os assistentes espirituais empenhados na libertação de Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Informados de que a filha determinara a remoção da morta para casa, demandaram Vila Mariana. Evelina trazia o coração em sófego. Veria o pai pela primeira vez. Acariciava na memória a imagem dele, colhida em retratos de família. Anseava compreendê-lo, ampará-lo. Ernesto encorajava-a. Quase no limiar da residência, Plotino recomendou parada à equipe e comunicou que, primeiramente, ganharia o interior, desacompanhado, de maneira a efetuar ligeira inspeção, examinando o serviço a fazer. Sob as atenções da filha, que se apoiava em Serpa e em alguns amigos da vizinhança, tanto quanto guardava pela vigilância de vários benfeitores espirituais. Elisa, semidesperta, jazia no impasse de vez que, agarrada por desidério, por uma das mãos e alentada pelas forças dele, que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. As primeiras inquirições de Plotino, o piudoso enfermeiro desencarnado, que se encarregaria do apoio magnético para exonerar a viúva dos despojos a que se imanizava, confessou o receio de que se via acometido. Se constrangesse a senhora Fantini a largar o carro físico inutilizado, não lograria violentar-lhe o pensamento perfeitamente lúcido. Forçar-lhe-ia a retirada, mas não dispunha de meios para isolá-la mentalmente do acompanhante rebelde, a cujo patrocínio ela mesma se confiara. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para compelir desidério a mudar de atitude. Irmão Plotino abeirou-se dele com delicadeza fraternal e suplicou-lhe o concurso para que Elisa fosse liberada e conduzida às mansões de refazimento. Acomodado ao pé da morta, o interpelado se achegou ainda mais para ela e simplesmente rugiu em voz selvagem. Palhaços, não me tirarão daqui. O que querem nesta casa? Ela é minha mulher. Ninguém me demoverá competitórios e ladainhas. Tenho experiência. Conheço os que não se separaram das furnas tenebrosas que recebemos por moradias. Ninguém, mas efetivamente ninguém me arrancará desta sala. Alguém para isso, irmão desidério, enunciou Plotino sem alterar-se. Quem? Diga quem. O emissário sorriu paciente e murmurou apenas. Deus! O inconformado amigo trovejou blasfêmias terrível e Plotino voltou sobre os passos percorridos, pondo-se ao encontro dos companheiros. Explicou-lhes o que se passava e imaginou as providências cabíveis. Aquele era o momento para a intervenção pessoal de Evelina. Todo o grupo persistia em oração, a fim de apoiá-la, porquanto a companheira deveria entrar a sós no refúgio doméstico, de modo a tentar a renovação do pai, que de certo não hesitaria em obedecer-lhe. Viu-se para logo o prodígio dos pensamentos congregados em um só objetivo. Sem qualquer indução à teatralidade, mas se infundidos num só intuito, profundo e sincero, de projetar as energias do amor na obra socorrista, aqueles corações em prece lançaram um vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão que se lhe delegara. Espiritualmente ligada aos amigos que se lhe haviam metamorfoseado em base de equilíbrio e sustentação, Evelina penetrou o recinto, qual se for uma estrela repentinamente transfigurada em mulher. Desidério, aterrado, fixou a aparição e caiu de joelhos. Era ela, sim, pensou a sua filha, a sua amada filha, que jamais lhe escapara da lembrança, mesmo quando se mergulhara em aventuras nas trevas mais densas. À medida que Evelina o fitava, entremostrando radiante e doce ternura, o infortunado genitor contemplou-se no suave clarão que a mensageira irradiava. Viu-se na penúria de um sentenciado que persistisse por anos e anos no fundo de um cárcere, sem o menor cuidado para consigo mesmo. Qualificou-se por monstro à frente de um anjo e, à maneira de um cão batido e aviltado, intentou arrastar-se para fugir. A moça adivinhou-lhe o propósito e falou simplesmente Meu pai! Desidério sentiu que aquela voz lhe alcançava as estranhas. Sim, aquelas duas palavras que vinham daquela alma querida que ele julgava nunca descesse do céu para interpelá-lo. Tornando-a refletir os joelhos trêmulos, o assombro se lhe rebentou no peito numa explosão de lágrimas. Pois é você, minha filha, é você a quem Deus manda para me pedir o impossível? Evelina beirou-se dele, colocou-lhe a destra na fronte, padecemente, e o diálogo prosseguiu. Meu pai, dê certo que Deus abençoe esta hora de reencontro, mas somos nós mesmos, o Senhor e eu, os promotores, não do impossível, mas de nossa reaproximação, em nome dele mesmo, nosso Criador e Pai de misericórdia. Que quer você de mim? Venho convidá-lo a estar comigo. Admitiria o Senhor que o tempo desaparece sem que eu sonhasse com este momento? Atravessei a infância e a juventude, namorando os seus retratos. Casei-me um dia na terra, rogando a sua bênção nas minhas orações. E quando os desígnios divinos me retiraram do corpo físico, formei o ideal de reencontrá-lo. Um infortunado esboço, um gesto de autocompaixão e gemeu. Veja, minha filha, o que fizeram de mim os criminosos que nos destruíram. Oh, meu pai, não acuse. O Senhor está sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor terá suportado provas difíceis. No entanto, aprendemos, presentemente, que todo dia é a ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Com certeza, nas moradas divinas que você mereceu, ficou sabendo que não perdi meu corpo em acidente algum. Sim, conheço hoje toda a verdade e o nosso respeito. Não pode, então, ignorar que os meus verdugos são igualmente os seus? Nós dois fomos esbulhados pelos mesmos bandidos. Se no céu não existe memória para o mal, é preciso recordar a você que a mance o terra, o celerado, que se arvorou em seu padrasto, porque os soluços, o compelisse a cumpridas reminiscências, Evelina aclarou com humildade. O Senhor não se agastará comigo, se disser que ele me quis bem e me respeitou sempre como sua própria filha. Se é inegável que cometeu falta grave para com o Senhor, diante das leis divinas, creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa, ainda em terra a idade. Enviou-me para uma escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram das tentações, nas quais eu teria sucumbido em muitos erros durante a permanência no mundo. Nunca me regateou assistência e nem me contrariou os impulsos para o matrimônio. E minha meninice encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava a minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor me poderia dar. É verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor em meu coração. Meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa foi sempre um protetor de nossa felicidade. Nunca lhe vi o mínimo gesto de desconsideração para com minha mãe. Ah, não me fale de brígida, aquela infame. Oh, pai de meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Que conseguiria fazer minha mãe ainda tão moça a carregar-me nos braços, não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impusera a desencarnação, mas sim um amigo que o Senhor mesmo, um dia, levou para nossa casa, segundo as confidências de mãe-mãezinha, em suas horas de saudade e desolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Ante a compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força em suas manifestações de auto-piedade, dando a impressão de quem se propunha buscar, de qualquer modo, novas razões para ser feliz. Você talvez não desconheça que me acho aqui ao pé de família de outro inimigo que não posso esculpar, Ernesto Fantini, o traidor que intentou matar-me, dando o seu padrasto o figurino pelo qual lhe aniquilou. Essa mulher, cadaverizada, mas viva em minhas mãos, foi a esposa dele, pelo a qual, consumido de ciúmes, pretendeu ele assassinar-me, nada fazendo com isso se não aproximar-me dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai, expulso de minha casa, depois da morte do corpo, a face da influência de um perseguidor. Tive de asilar-me em casa de outro, porque no pensamento da companheira, hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Quem penetrará nos desígnios de Deus, meu pai? Não estaremos todos numa rede de testemunhos de amor, em vista de faltas e compromissos nas existências passadas? Peço a providência divina, abençoe nossa irmã Elisa e a compense pelo bem que nos tem feito. Quanto a Ernesto Fantini, a quem o Senhor se refere, é forçoso lhe diga que ele tem sido para sua filha um devotado amigo na vida espiritual, muito antes de saber-me vinculada ao seu coração. Rodeava-me de cuidados, restaurava-me as energias em todos os lances da estrada nova, vencendo para mim um apoio, um irmão. Você, querida filha, terá adquirido a visão dos anjos para enxergar benfeitores nesses canalhas. Mas eu não consigo reconhecer as criaturas humanas com retinas celestes. Sou um homem, simplesmente um homem infeliz. Apesar de tudo, não acredito que você possa aguardar a mesma benevolência para com aquele que lhe foi carrasco entre as paredes domésticas. Esse criminoso foragido do cárcere, que se apresenta amascarado aqui mesmo, diante de nós, Caio Serpa. Que diz, meu pai? Evelina fez a voz mais compassiva. Caio foi para mim um guia generoso, auxiliando-me a entender a vida com mais segurança. Nos dias da mocidade, propiciou-me sonhos de aventura que me ajudaram a viver. Com ele, imaginei o paraíso na terra, e se na condição de esposo esperou de mim a felicidade que não lhe pude dar, será isso o motivo para que venhamos a condená-lo? Indiscutivelmente, assumi compromisso para com Mancini, que, dê certo, resgatará em momento justo. Entretanto, por que desprezar os que se fazem objeto de nosso amor quando nos certificamos de que não são tão felizes quanto supunhamos? Admite o Senhor que os nossos irmãos delinquentes não são enfermos, carecedores de atenção? Por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura, qual o fazemos diante dos acidentados, nos desastres que lhes furtam a existência, se não os mutilados de espírito, diferentes dos mutilados do corpo? Os lamentos do genitor inconformado se patentearam mais tristes. Ai de mim que não sei perdoar, o carro da vida me esmaga por farrapo inútil. Meu pai, não lhe ocorre que todos somos filhos de Deus, dependentes uns dos outros? Não posso, não posso compreender. Como deve abraçar os que me espancam? Não deseja caminhar adiante, ser livre e feliz? Oh, sim! Então ouvi de todo o mal. Nunca refletiu no poder do tempo? O tempo nos auxilia a descobrir a fonte do amor, que nos lava todas as culpas. O tempo, filha, para os espíritos de minha espécie, o relógio é máquina de enlouquecer. Anteontem, anteontem e hoje, padeço por abominar três lobos, Amanso, Ernesto e Serpa, e sofro para defender três ovelhas, Elisa, você e Vera, já que arredei brígida para longe de mim. Você não ignora que Vera se deixou magnetizar pelo tratante que foi seu marido. Piedade, meu pai! Pensamos em Vera e Caio, como os melhores sentimentos de que sejamos capazes. Reflitamos no futuro. Amanhã, ser nosão a eles, preciosos amigos, devotados protetores. Você apenas enxerga o bem, eu vejo o mal que vence o bem. Não é isso. O senhor se julga perfeitamente, são de espírito, quando, na realidade, como acontece ainda comigo, precisa de assistência e reajuste. Eu também, meu pai, de princípio, admiti-me espoliada. Pela vida, aceitava a mãezinha e meu padrasto, em muitas ocasiões, por adversários que me haviam desterrado propositadamente de casa, para eu não lhes destorvasse a felicidade. Mas, na instância de recuperação, a que me conduziram, por misericórdia de Deus, passei a abraçá-los, por nossos reais amigos, de quem recebi todo o amparo que me foi possível assimilar. Até nos dias últimos, quando reencontrei Caio, mais fortemente encadeado, a Vera Celina, esbati-me de mágoas arrasadoras, interpretando aquele que me foi o esposo terrestre, por modelo acabado da ingratidão. Ao mesmo tempo, em que censurava Celina, por intrusa e larga do meu tesouro afetivo, entretanto, o orvário da bondade infinita de Deus visitou a ressequida plantação de meus sentimentos pobres, através de lições de instrutores abnegados, médicos e enfermeiros da compaixão divina. Reequilibrei-me, concluindo que Caio e Vera são nossos irmãos de alma. Eles são como são, enquanto que somos como somos, e Deus espera que nos amemos, assim como nos permite ser indispensável, meu Pai, entender-nos, ajudar-nos, reciprocamente, a caminhar adiante, caminhar sempre, resgatando os compromissos de ontem, para que o amanhã seja melhor. O todo misericordioso semeou flores e bênçãos em todos os sítios da estrada, a perlustrar. Compreender é buscar a frente, auxiliar os outros, será garantir-nos. O amor não falha em Deus, nos criou para o amor sem lindes. Desidério chorava, impossibilitado de emitir qualquer observação. E Evelina, analise com seu próprio raciocínio, naturalmente que o nosso irmão Ernesto, não obstante os conflitos íntimos que o afastam espiritualmente do lar, consagra a nossa Elisa a afeição do homem de bem, e por isso mesmo, com o discernimento de hoje possui, ter-lhe-á entregue de todo o coração o título de companheiro que tem sido e será para ela. Perante Deus, por que não devemos, de nosso lado, conferir a Caio o direito de dar-se a Vera, conquistando a felicidade que ele não pude proporcionar, nem mesmo quando me achava no mundo físico? Ah, querida filha, alarmou-se o genitor, semelhante renúncia não significará destruir-nos em suicídio moral? Não, meu pai, o amor verdadeiro eleva-se de nível. Hoje entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no santo instituto da família, através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que não soubemos amar em outras posições sentimentais. Os nossos pensamentos de ternura, uns para com os outros, um dia serão livres e puros, quais as fontes cristalinas que se irmanam no chão empedrado do planeta, ou como as irradiações dos astros que se enlaçam sem perder grandeza e originalidades nas imensas vias do céu. Depois de longa pausa, seguida pelo silencioso respeitoso dos amigos desencarnados ali presentes, se nuvens de mágoa se anuviam ainda no coração, lance-as fora, sigamos para a frente, aspirando a paz. Por agora, deixe que Nossa Elisa se distancie de quaisquer lembranças desagradáveis. Liberte-a e verá que a mulher escolhida lhe pertencerá com mais força. Ajude-a para a ascensão de novos caminhos e ela voltará a seu encontro. Não enclausule na masmorra de carne putrecível aquela que lhe merece a mais sagrada dedicação. Elisa, ser-lhe-á grata e de nossa parte prometemos solenemente ao Senhor, perante infinita misericórdia de Deus, que a reverá em nossa própria moradia, onde se prepararão ambos com o nosso carinho para uma nova existência juntos, novamente juntos e mais felizes. Aceite meus rogos, Pai querido. Não, não, trovejou ele em mais violenta crise de desespero. Sou um réprobo, não posso fugir. Viu-se então o ponto mais alto e mais enternecedor do reencontro. De mãos pousadas na cabeça do genitor, Evelina lançou os olhos para o alto e exorou. Ó Deus de bondade, meu pai e eu somos dois remanescentes, ainda unidos na grande família espiritual, presentemente dispersa. Concede, todo misericordioso, se é de tua vontade que perceberemos em sintonia no mesmo anseio de redenção. A voz, porém, esmurecei-lhe na garganta, asfixiada de dor, e ao inclinar-se para a fronte paterna, as lágrimas que lhe perolavam a face com as gotas de bálsamo divino, se precipitaram sobre o desventurado amigo, transfigurando-lhe o coração. Tangido por energias recônditas, desinério desferiu doloroso gemido, largou de imediato a mão da morta, abraçando os pés da filha para a dor com veemência. Ai, Evelina, Evelina, minha filha, minha filha, leve-me para onde quiser, confio em você, apague a fogueira de meu espírito que tem sabido tão somente odiar. Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. A moça, suplementada de força pelos companheiros que oravam, reergueu-o facilmente como se tomasse de encontro ao peito uma criança abatida. Acorreram enfermeiros desencarnados, desentranhando Elisa do corpo inerte e lembrarem uma equipe de técnicos que operassem rapidamente para retilá-la de um vestido imprestável. E o irmão Plotino, seguido pelos colaboradores, entrou em ação, acomodando o desidério semi-inconsciente na ambulância que o transportaria para o novo domicílio espiritual. Ambulância espiritual, meus amigos. Vejam só. Alguém acompanhada discretamente conosco todo o diálogo era o instrutor Ribas que viera de surpresa ao lar de Vila Mariana a fim de encorajar em prece a pupila do Instituto de Proteção Espiritual no testemunho inesquecível. Assim que a viu, ajudando a carregar o genitor em sublimada metamorfose, o venerando orientador, talvez rememorando acontecimentos de sua própria vida, afastou-se em silêncio com os olhos marejados de pranto que não chegava a se desprender das pálpebras molhadas. Eu quero fazer um parênteses aqui porque eu não marquei em amarelo. Vocês observem que ele de fora orientava ela ali dentro com o pai é sempre uma cadeia mediúnica. Então, ela teve essa força, ela teve essa capacidade verbal de convencimento porque ele estava ao lado acompanhando toda a conversa e inspirando mediunicamente. Isso aqui não está literal, mas baseado em tudo que nós lemos em todos os livros, nós chegamos a essa conclusão, não é verdade? continuando. Quanto a nós, de novo em plena rua, limitamos-nos pessoalmente a contemplar o firmamento onde a aurora purpúria enunciando perpétua renovação nos sugeria louvar a ilimitada misericórdia de Deus. E oramos sem conseguir articular palavras. Muito interessante, nós aprendemos muito com esses fatos descritos porque a gente pode transpor esses acontecimentos para vários outros casos, inclusive nossas situações presentes, passadas e futuras. Quando a gente se vir em situações análogas, a gente saberá orar com o foco nessa situação de amparo superior para que nos inspire para um comportamento adequado para as situações de crise que tivermos. Não é? Mas vamos às observações feitas antes. Vemos a obsessão entre entes desencarnados graças ao pedido mental de Elisa na hora que morreu. Elisa já era há muitos anos obsediada por Desidério. Elisa, semidesperta, jazia no impasse de vez que agarrada por Desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele que lhe invadiam a alma parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Lembro mais uma vez que as letras em amarelo são cópias do texto. E concluímos, nós mesmos atraímos essas ligações com os nossos desejos. Muitas vezes equivocados. Então aquilo que a gente pede achando que é para o nosso bem muitas vezes é um algema que nos traz para a infelicidade. Então é preciso termos sempre a lucidez de que nós não temos o conhecimento de todos os fatos que nos ligam uns aos outros. Não é verdade? Vemos Evelina crescendo espiritualmente e ajudando os demais a se desvencilharem de seus passados difíceis. Atendemos que todos temos nossos amigos espirituais que um dia estiveram conosco em situações também difíceis. Ajudando-nos mutuamente crescemos mais rapidamente. É meus amigos aprender, aprender e entender as situações de uma forma mais madura é importantíssimo. Deixo aqui os meus contatos para que vocês possam também me ajudar nesse entendimento nos conteúdos que eu não percebi. Por isso chamamos de estudo em grupo. Dependemos uns dos outros. Um grande abraço e até o próximo capítulo.